Música 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 Alô galera do meu canal, Mariana Lima pra vocês Eu estou aqui na Feira Livre e Nova Fátima Como vocês podem ver aqui ó Eu estou aqui tentando fazer Uma filmagem pra vocês legal Vou mostrar pra vocês uma coisa exclusiva Que só aqui na Bahia tem Aqui em Nova Fátima tem uma pessoa Um pessoal aqui vem de beiju E o beiju na verdade não é um beijuzinho Um simples, normal, como vocês Estão acostumados de ver O beiju aqui é um beiju Exclusivo, extra grande Sabe aquele beiju grande, enorme Pois é, vocês vão ver aqui hoje Na Feira Livre de Nova Fátima E quem gostar desse vídeo, por favor, compartilhe Deixe o seu gostei E outra, se inscreve no canal Pra dar mais gostei no canal Valeu? Vou mostrar pra vocês Bom galera, eu estou aqui na Feira Livre de Nova Fátima E eu vou mostrar pra vocês aqui ó Como é que é feito o beiju extra grande Não é um beiju simples não É um beiju enorme Você está vendo a mulher botando recheio aí pra vocês verem E outra vai variado Tem de queijo, presunto Tem de frango Tem de calabresa E tem um mistão Que é o que a cliente ali pediu E vocês estão vendo aí O que é que ela começa Ela está preparando o beiju Vocês vão ver o tamanho do beiju E aqui não tem muita coisa Aqui eles não precisam botar Não precisa botar muita coisa assim Não O beiju simples só é grande E aqui é assim ó O cliente pede na hora É feito na hora Entendeu? Presta atenção O pessoal aqui na Feira Livre Vem de beiju Beiju simples, normal Olha, deixar um alô aqui pra vocês Quem gostar do vídeo Quem gostar do beiju O beiju é feito na Feira Livre de Nova Fátima Todas as manhãs Você encontra esse beiju aqui específico Né? É nosso E aqui é assim É o povo chegando Acabando e fazendo mais E pode levar também Olha aí Tá vendo? Olha só o tanto de gente que tem Pra poder levar um beiju desse Presta atenção Virou Colocou É exclusividade de Nova Fátima Galera Presta atenção Você que gostar desse vídeo Por favor Compartilha Se inscreve no canal E deixa o seu like Viu? Valeu aí galera Para mais um vídeo Para mais um vídeo Para vocês Exclusivo Que só a Mariana Lima Traz para vocês Viu? Exclusividade aqui Olha lá o pessoal Comendo E recomendando Viu? Olha aí Olha o tamanho Aê Pronto É isso aí galera Olha aí E aí Obrigado.